A Imoruk é facilidade de saúde em município de Armerra, continua menos. Dada, não é facilidade de saúde em município de Armerra, continua só o problema, menos a Imoruk. Não é paciente balão obrigado, tem que só sair em Moruk e a farmácia privada se irão. A Imoruk é um problema em município de Armerra, tem que só sair em Moruk e a farmácia privada se irão. A Imoruk é um problema em município de Armerra, tem que só sair em Moruk e a farmácia privada se irão. Prehalo distribuição na Imoruk para facilidade de saúde ter pedido na BIA, mas em realidade já tudo, a Imoruk continua estocmando no paciente só sair em Moruk e a farmácia privada. Selina Lopes, Dilma Sujeti, Jemen